Bom pessoal, vou fazer mais um vídeo aqui para o canal. Hoje nós vamos fazer um vídeo um pouco diferente. Hoje nós vamos fazer uma avaliação de miniatura. Badona, mas desde quando você faz avaliação de miniatura? A gente gosta de miniatura de carro. A gente não tem uma coleção, eu não tenho uma coleção grande de miniaturas, até porque não dá, né? Não dá para ter coleção de carro, de miniatura e tal. Então a gente tem algumas miniaturas de alguns carros que a gente gosta mais, de alguns carros emblemáticos, de alguns carros que a gente tem na coleção. E hoje nós vamos falar deste carrinho aqui, da California Toys, Opala SS 1971. Badona, e por que você se vê no direito de fazer uma avaliação de uma miniatura? Se você não é um expert em miniaturas? Eu diria que eu posso dar cinco passos atrás para contar essa história. Um, dois, três, quatro, cinco, um pouquinho mais, seis, sete, oito. Porque esse é um carro que eu gosto muito, desde moleque, acompanho todos os Opalas SS 71 que a gente conhecia, né? Nos tempos pré-internet, a gente perseguia os poucos conhecidos. Tinha todas as matérias de quatro rodas, auto esporte. Um carro que sempre chamou muita atenção, pelo inusitado, né? Ser um carro esportivo, uma versão esportiva de um carro nacional. Mas uma carroceria quatro portas, uma época, principalmente a época que a gente se apaixonou por automóvel, uma época que ninguém queria carro quatro portas, para nada. O carro quatro portas era táxi, quanto mais para uma versão esportiva. Então, era muito inusitado você ter um Opal SS quatro portas, um carro que saiu só em 1971. Mas você não mostrou o SS 72? É, mas a gente não sabia, né? Então, um carro que tinha saído durante muito pouco tempo e que a gente conhecia pouquíssimos exemplares, né? Um dos exemplares foi um que eu comprei, que está na coleção até hoje, placa ESS 1971, que era um prata inca como esse. A gente comprou bem, bem mal mantido, né? Na cidade de Piracicaba, no ano de 1993. Então, já se vão 29 anos, né? 28, 29 anos. Depois a gente conhecia. Tinha um vermelho que ficava atrás do Jumbo Aeroporto, tinha um prata que ficava na zona sul de São Paulo, perto da fonte Petrópolis. Esse prata, inclusive, ele tinha, aqui na traseira dele, além das lanternas normais, né? Ele tinha enxertado as lanternas redondas, né? Da linha 75 a 79. Era uma salada. Ele tinha aqui, ó, no lugar do adesivo 4100 na frente, ele tinha aquele emblema 4100 Chevrolet, que vinha no alto do paralama, só do Grand Lux 71. Então, foi um carro que a gente conheceu na época, a gente sempre ficava acompanhando pra onde eles iam, pra onde eles deixavam de ir, na esperança de um dia ter um desses carros, né? Acabou acontecendo com o RL 0683, o carro de Piracicaba, depois a gente teve que vender, depois o carro veio de novo pra cá, e depois esse carro, que a gente comprou posteriormente, e acabamos fazendo a restauração total dele. Mas a gente não tá aqui pra falar desse carro, estamos aqui pra falar da miniatura, né? Primeira coisa muito legal é ter miniaturas de carros nacionais. Isso aqui, quando a gente era moleque, não existia, né? Miniatura de carro nacional era aquelas miniaturas de plástico, aquelas bolhas que vendiam na feira, né? Depois a estrela lançou aquela jamanta, que tinha quatro carros nacionais, né? Era um Chevette, um Passat, um Puma e um Maverick, mas era uma exceção da exceção. Não tinha esse negócio de comprar carrinho 1 para 43, como inundou as bancas de jornais nos últimos 10 anos, né? Ou aqui no caso, esse 1 para 24. Então já é uma alegria gigantesca. Ah, lembrei de uma coisa. Vou fazer um corte aqui. Ó, eu falei dos carrinhos, das bolhas que vendiam na feira. Lembrei que tinha um Dodge Dart Coupé ali na cozinha. Fui pegar para mostrar a diferença do que a gente tinha quando era criança do que o que a gente tem hoje, né? Realmente é uma diferença absurda, diferença abissal em qualquer aspecto. Não que não seja legal o carrinho de plástico bolha também, mas é muito longe da realidade. É mais para você brincar mesmo, né? Vai lá, caído de espanhadeira. Uma coisa mais roots aqui, mas muito tosca, né? Mas vamos voltar aqui para o nosso Opala SS 1971. Primeira coisa, o tom do Prata Inca está muito bom, né? Está muito autêntico. Realmente, você bate o olho nele e você vê que trata-se da cor do carro. A questão das faixas ficou muito bom, né? Ficou muito bem feito. Quando a gente vê as rodas também, ficaram muito legais. Vou mostrar as rodas aqui de perto. Ó, as rodas ficaram bem fiéis. Então, toda essa parte de detalhes, né? A própria grade, os piscas cegos, né? Realmente ficou muito autêntico. Ficou muito legal. O curioso é que a California Toys fez as duas cores que... 95% desses carros saíram, né? Que era o Prata Inca e o Vermelho Monza. E são os dois que a gente tem aqui. Eu só comprei esse Prata, né? Comprei o Prata para ver como era. Então, cheguei a comprar o Vermelho, tá? Então, assim... É... Muito bom. O carro externamente, muito legal. Eu fiquei bastante satisfeito. Vem numa caixinha legal, uma caixinha bacana. É... Vamos pegar a traseira. Antes da gente falar de dois poréns aqui. Um menor e o outro um pouco maior. Traseira também bem fiel, né? A pintura preta. Preto vinílico. Os emblemas na posição certa. Muito legal a miniatura mesmo, tá? Fiquei bastante... Bastante feliz com ela. Mas temos dois pequenos defeitos. Um pequeno e um médio, vai. Que eu acho que a Califórnia podia... Califórnia Classics, Califórnia Toys. Podia corrigir para uma próxima versão. Eu entendo perfeitamente as dificuldades. A gente tem uma operação também. Que a gente tem que produzir coisas. E a gente sabe do desafio que é... Não ter escala para fazer as coisas, né? Quantas miniaturas vai vender. A gente não tem um mercado tão... Tão parrudo, né? Para você poder fazer um monte de coisa. E aí, conversando com um amigo meu, ele explicou... A origem desses dois defeitos. Que essa miniatura foi feita em cima. A partir de uma miniatura que foi feita de um Opala 70. 69, 70. Acho que 69 por causa da posição do espelho. Que é o primeiro defeito, né? O espelho está aqui. Na altura da coluna A. Como dos primeiros Opalas. E já em 70 e 71, ele vem para cá. Na altura da base do quebra-vento. Por quê? Porque se fica aqui, o quebra-vento atrapalha a visibilidade. Então, esse é um dos dois defeitos da miniatura. E o outro defeito que, ao meu ver, é um pouco pior. É a questão dos bancos, tá? O carro tem bancos inteiriços. E o Opala SS sempre teve os bancos separados. Eu acho que essa é uma imprecisão histórica. De novo, entendo, né? É a mesma ferramenta que foi feita por Opala 69 e tal. É difícil fazer todas as peças próprias para cada modelo. Sei de todas as dificuldades. E reforço que o resultado é muito positivo. A miniatura é realmente muito bonita, muito legal. Mas ficou esse pênalti aí do banco interiço. Se tivesse aproveitado até o próprio padrão dos bancos do 69, 70, e só ter feito eles divididos não ia ser tão diferente. Apesar desse desenho, ele vinha aqui na lateral e ele não teria o complemento aqui no meio. Mas ele simplesmente cortado... Aliás, eu acho que um artesão, como que eu vou falar a seguir, faria muito bem essa adaptação, esse desmontar, cortar o banco, dar uma arrumadinha com resina aí. E realmente ficaria perfeito, tá? Mas, ex isso, fora essa questão dos bancos e do espelho. O espelho me incomoda menos. A miniatura é linda. A miniatura é muito bacana, muito legal. E eu recomendo. Vocês que gostam de carros nacionais, que gostam de miniaturas de carros nacionais, comprem a miniatura, mesmo que vocês não gostem tanto por isso ou por aquilo. Porque a gente tem que incentivar. A gente tem que incentivar quem faça miniaturas de carros nacionais. Talvez depois venha a carroceria Coupé, venham outras versões. Se fizer a Coupé, dá para fazer um monte, né? Dá para mudar todos os anos. E dá para fazer muita coisa legal. Bom, estamos falando de miniatura aqui. Tem mais uma miniatura para mostrar. Mas vamos fazer o que a miniatura não faz, né? Não dá uma ligadinha, não fala. Vocês estão aqui para ver vídeo de carro. Se a gente não dá nem uma funcionadinha, pelo menos, vocês vão ficar bravos comigo, né? Esse carro aqui tem vídeo do canal contando a história dele, a história da restauração dele, da compra dele, né? Dando mais detalhes aí da relação que eu tenho com esse carro. Com o Opala SS 71, especificamente. Bom, falamos em miniatura. Falei das 1h43 de carros nacionais que invadiram as bancas. Vou mostrar uma aqui. É um presente do meu querido amigo Tomás Iervolino. Ele pegou, ele pediu para um artesão. Não sei quem foi e quem fez. Se foi você quem fez para o Tomás Iervolino, já deixo o meu muito obrigado. Meus parabéns aí pela miniatura. Ele, de certo, pegou a miniatura do Charger RT 75. Aquele Charger RT 75 Amarelo Montego. E fez as alterações nela para que ficasse igual ao nosso Charger RT 78 Pantera Negra. Aquele carro que tem vídeo no canal. Que foi um pedido que o Brasil Bonfilioli, gerente de novos da Chambor Auto, fez a Chrysler. A partir de uma sugestão do Tomás e do irmão dele que frequentavam a revenda. Mas vamos entrar lá para pôr a miniatura em cima do carro também. Bom, está aqui. O Charger RT 78 Pantera Negra. E o Charger RT 78 Pantera Negra. A história desse carro foi que iriam fazer um Dodge todo preto. Sem as faixas características do ano de 1978. São essas aqui que estão nesse vermelho Verona. O carro preto, com o teto preto, interior preto. E assim que ele chegou na concessionária, ele ganhou os vidros verdes e os faróis amarelos Biodo. Para ficar como se fossem os olhos de uma Pantera Negra. Dizem que o Vicenzo Andei, Vicenzo Andei, que era dono da Chambor Auto, faleceu há coisa de um ano atrás. Também ficou famoso por ter sido quem trouxe o chefe Jacquin para o Brasil. Para o restaurante Le Corcardi. O Vicenzo Andei falou para o Bonfilioli, você está louco? Esse carro vai encalhar, ninguém vai comprar. E disse que deu briga para comprar, colocar o carro do lado de fora do showroom. Meio pendurado de lado, assim. Todo mundo que passava, olhava o carro. Botaram um monte de acessórios. Toca-fita Sony TC, não sei o quê. Tudo isso a gente conseguiu resgatar e colocar no carro de volta. Então, o meu querido amigo Tomás de Ervolino, como fez parte da gênese deste carro, ele ficou tão feliz de vê-lo aqui. Ele pediu para que se fizesse esta miniatura 1x43. Mostrando o carro. Realmente ficou bem fiel. Obviamente, dentro das limitações que a escala 1x43 nos dá. Mas ficou muito legal. A miniatura muito bem personalizada. Bom, não podia terminar de falar do Tomás, né? Sem mostrar, com outro presente que ele já tinha me dado alguns anos atrás. Esse caminhão Dodge. Eu acho que a coleção que ele vinha, ele era do Mapping, né? Que foi também personalizado com as cores da Chrysler do Brasil. Como réplica de caminhão que a gente já viu foto, foto de época, né? Com esse logo Chrysler do Brasil na porta. Caminhão muito legal, muito bacana. E agora ele e o Pantera Negra vão morar um do lado do outro na nossa estante de pequenas coisas Mopar. Bom pessoal, então era isso. A ideia era mostrar essa miniatura aqui do Opala 1x24, tá? Esse é um vídeo absolutamente independente. Eu comprei a miniatura. Não é propaganda, não é nada. Mas incentivem quem faz as miniaturas de carros nacionais, né? Põe uma na sua coleção. Por mais que tenha algumas pequenas coisinhas para melhorar, a gente tem que incentivar. Porque só assim esse mercado vai se fortalecer. E outros vão ter a iniciativa de fazer esse tipo de coisa que é tão legal. Preservando a história da nossa indústria, beleza? Então é isso. Abraços a todos. Inscrevam-se no canal se você gostar muito do conteúdo. Seja membro do canal. Tem o link aqui embaixo. A gente mostra na área de membros o dia a dia da nossa vida automotiva, né? As alegrias e angústias de se manter uma coleção de carros. O pessoal que é membro há mais de um ano tem feedbacks super bons, né? Quem passa a ser membro dificilmente deixa de ser. Então experimente a nossa área de membros. Vocês vão ver um monte de coisa legal, um monte de coisa diferente. Valeu!